Pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia. Bom, esse vídeo é para você que tem familiares ou tem câncer ou conhecem quem tem predisposição ao câncer e já ouviu aquela história que água alcalina pode prevenir o câncer ou até tratar o câncer. Então, eu vou falar de base científica, como a gente sempre faz aqui no canal, e para mostrar para vocês que os estudos são totalmente negativos. Não existe evidência científica mostrando que você consumir água alcalina, que isso vai diminuir a acidez do seu sangue e vai evitar que você desenvolva o câncer ou que você, se você já tem o câncer, se você começar a consumir água alcalina, que o câncer vai parar de crescer. Porque muitos falam aí nas redes sociais que o câncer, ele cresce, desenvolve em ambiente ácido. Então, como nutricionista, eu sou totalmente contra, não há necessidade alguma de você fazer o uso de o consumo de água alcalina diariamente, muito menos água com limão. Isso não é verdade. O que você tem que fazer? Uma alimentação diversificada, tem vários suplementos que a gente sabe que são importantes para o câncer. Consumir todo o macronutriente, quantidade calórica adequada, consumir uma alimentação rica em fibras e grãos integrais, saladas, vegetais, suplementação de ômega 3, o uso de whey protein. Então, alguns desses suplementos, a gente sabe que tem uma boa evidência para ajudar o paciente com câncer a ter uma melhor qualidade de vida, tá bom? Então, em resumo, este vídeo serve para alertar vocês que a água alcalina não previne, assim como também não trata o câncer. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe para esse vídeo chegar a maior número de pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.